fazer, fique à vontade. E agora eu tenho uma meta, eu tenho uma vontade de ajudar eles e fazer algo profissional, preparar ali aquele o octógono de maneira profissional mesmo, vão atrás de um projetinho pra fazer a praça das artes marciais mesmo ali, praça ó, que não existe no Brasil, seria a primeira cidade do país a ter uma praça ao ar livre para artes marciais e esporte, viu Nilson, tem gente que tem preconceito, acha que é uma briga, não, é esporte, nós estamos falando de uma família, uma família maravilhosa, de respeito, de, 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 como é que é, de, de, de religião, de propósitos, né, de, de, de bons costumes, enfim, tudo, só que eles são esportistas da área, da, da, da área das artes marciais. Tem uma escolinha ali, né, Marcelo? E ele, eu vi ele aqui, rezando aqui pros pais dele, e ele falou assim, honrar pai e mãe, ele tava rezando lá no cemitério pro pai e pra mãe dele, lá de Irati, e o Paulão, ele ganhou um torneio nacional agora, acho que faz uma semana, duas semanas, pouco foi noticiado, Nilson de Oliveira, mas ele é hoje no Brasil, número um, com mais de quarenta anos, campeão nacional, e eu não sei não, viu, ele vai pro UFC, o filho dele é certeza que vai, o filho dele é certeza que vai representar Ponta Grossa e o Brasil na UFC internacional. Parabéns, família Zenergini. Marcando agora, oito e trinta e seis.